Transcrição e Legendas Pedro Negri Daniel, eu tô com medo. Você tá com medo? Você ou você? Você podia ter me matado. Eu poderia ter te processado. Brian Hawkes, como jogador de futebol, acabou. Eu vi você com ela. Quer morrer de fome? Você nunca ganhou um centavo na vida. Nossa empresa tem programas de treinamento pra funcionários em hotéis e navios de cruzeiro. Mas você tem que sair da cidade. Por um tempo, pelo menos. Não fica triste. Eu volto logo. Não pode simplesmente dormir, Ryan. Temos grandes problemas aqui. Aquela multa o colocou em quebra de contrato, entendeu? Ryan, onde é que você tá? Você sabe, Billy. Em um lugar quente. Eu acho que não deveria beber mais, Sr. Hawkes. Tudo bem. Me desculpe por mais cedo. Obrigada. Janta comigo. Um verdadeiro amor é capaz de mudar. Eu não tenho como entrar em contato com você. Eu não tenho seu e-mail, seu telefone. A vida deles. Se você ainda sentir o mesmo, venha me encontrar em São Pedro. Para sempre. Encontros ao acaso.